Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nesse horário sempre a gente está aqui de segunda a sexta e no fim de semana a gente dá uma folguinha aí para os nossos apresentadores, não porque eu só faço as perguntas aqui. Agora os advogados têm que responder, aí eles já têm um trabalho um pouquinho maior. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai participar e vai responder os questionamentos de vocês. Por falar em questionamento, eu gostaria de lembrar a todos vocês que as perguntas aqui são enviadas para a TVE e podem ser enviadas através dos seguintes endereços. Vocês podem usar o nosso e-mail que está aí na tela ou então vocês podem usar o nosso WhatsApp. qualquer um deles chega aqui, as perguntas chegam e vocês vão ter as respostas que vocês precisam. Falando em respostas que vocês precisam, eu hoje tenho o prazer de receber aqui para falar sobre direito previdenciário com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor? Olá, Machado. Olá aos nossos telespectadores. Uma alegria muito grande estar aqui de novo para falar sobre direito previdenciário e para poder esclarecer então a nossa audiência a respeito dos direitos que são inerentes às aposentadorias, aos auxílios de doenças, pensões e tudo mais. Está certo. E as perguntas são em grande número, doutor Luiz Gustavo. Tanto que eu já vou começar fazendo uma das perguntas que tenho aqui, que é da dona Jane e ela pergunta, como a pergunta é um pouquinho longa, ela se aposentou no ano de 2022 como servidora pública no município de Canoas. Então, está aí, essa é a pergunta que eu já mandei para o senhor. Sim, Machado, a dona Jane é uma servidora pública municipal vinculada a regime próprio do município de Canoas. A indagação dela diz respeito a algumas vantagens que eram otorgadas pela lei, vantagens que, segundo ela, a lei inicialmente estabelecia que essas vantagens seriam incorporadas no momento da aposentadoria, ela vem se aposentar e aí diz ela que houve uma modificação que inviabilizou que ela utilizasse essas vantagens na aposentadoria. Bem, toda vez que nos chega uma pergunta vinculada a um regime próprio, e são milhares, sim, milhares de regimes próprios espalhados por esse nosso Brasil afora. Cada município pode ter o seu regime próprio. Alguns municípios, não tendo regime próprio de aposentadoria, eles acabam encaminhando seus servidores para o INSS e os servidores do município se aposentam pelo INSS. Mas existe a possibilidade, obviamente, de nós termos, então, diversos regimes próprios. É impossível nós conhecermos a legislação vigente e a legislação que foi alterada nos regimes próprios. Mas, dona Jane, o que eu posso lhe dizer objetivamente sobre a sua situação é a seguinte. O que vale é a lei vigente no momento em que a senhora implementou os requisitos para se aposentar. Se no momento em que a senhora reuniu todos os requisitos para a aposentadoria, a lei vigente inviabilizava o cômputo daquelas vantagens para fins de aposentadoria, a senhora não poderá as incorporar. Agora, se o cálculo da sua aposentadoria foi feito por média e essas vantagens a que a senhora se refere serviram de base de cálculo de contribuição previdenciária, bom, aí muda de figura e a sua aposentadoria tem que obrigatoriamente ter sido calculada com base nessas vantagens. Eu lhe aconselho que a senhora procure um advogado da sua confiança, levando toda essa documentação para que o colega possa estudar adequadamente a sua situação concreta e lhe dar uma resposta. Mas eu insisto, se aquelas vantagens serviram de base de cálculo para a contribuição previdenciária, em princípio a senhora tem direito a uma revisão se elas não foram consideradas na concessão da sua aposentadoria. A pergunta agora é da dona Nara e ela quer saber o seguinte, a minha pergunta é sobre qual seria a minha situação em relação ao direito de pensão, sendo que fui casada por 34 anos e me separei na justiça. E daí ela complementa dizendo que ele veio a falecer, ele é o marido dela. No caso, o ex-marido, porque houve a separação. Bem, agora a questão é uma questão bem interessante, porque em princípio, quem tem direito a pensão? O cônjuge, companheiro, companheira, filhos menores, filhos incapazes, como a lei chama, filhos maiores inválidos. Mas a condição de segurado, ou melhor, a condição de dependente deve ser verificada na data do óbito. Então nós temos que analisar o seguinte, qual foi a data do falecimento do segurado? Bom, faleceu em janeiro de 2022. Bom, aí nós vamos analisar quem eram os dependentes do falecido em janeiro de 2022. E esses dependentes é que terão direito à pensão. Se a senhora já era separada do falecido, a questão se resolve investigando se a senhora tinha ou não tinha direito a alimentos. Ou seja, quando houve o rompimento, a senhora ficou com direito de receber pensão alimentícia do falecido, se a resposta for afirmativa, sim, se a senhora tinha direito a alimentos, a senhora tem direito à pensão. Porque o cônjuge separado, que tem direito ao recebimento de alimentos na data do óbito do anterior esposo, esposa, companheiro, companheira, esse cônjuge tem direito à pensão também. Então a senhora precisa nos dizer se a senhora tinha ou não direito a alimentos. Se a senhora tinha direito a alimentos, a senhora fará jus à pensão. Do contrário, não fará jus ao pensionamento, porque já tinha havido na data do óbito o rompimento do vínculo matrimonial que vocês haviam constituído. A pergunta agora é do Marco Aurélio. Tenho 57 anos e 37 anos de trabalho. Mandei meu pedido de aposentadoria e ele deu indeferido. Qual seria o motivo de negarem? Pois diz a lei que posso me aposentar sem idade mínima de 35 anos de contribuição. E daí, doutor? Essa pergunta do Marco Aurélio, ela vem para comprovar aquilo que eu insisto em afirmar sempre que eu participo de um programa com uma audiência como o Programa Consumidor em Pauta. Vejam, que está cada vez mais complicado para que o cidadão requeira a sua aposentadoria no INSS. Porque hoje é difícil de requerer e quando o cidadão tem o seu pedido negado, sequer é informado de maneira clara e precisa os motivos do indeferimento. Aí vem o senhor Marco Aurélio e diz, eu não sei por que foi negado. É isso que eu insisto. Se faz toda uma campanha para informar o cidadão que ele não precisa de advogado ou de qualquer intermediário para requerer a sua aposentadoria. E isso é verdadeiro. E nós temos que divulgar isso. O cidadão não precisa de advogado ou de intermediários para encaminhar o seu pedido de aposentadoria no INSS. Porém, a autarquia dificulta tanto, ela afasta tanto o cidadão das agências do INSS, cada vez mais fechando agências, cada vez mais impondo ao cidadão requerimentos online. Um cidadão que muitas vezes não tem a capacidade para fazer isso. E aí, quando se nega o benefício, não se explica direito por que se negou. Mas, seu Marco Aurélio, hoje não basta mais 35 anos de atividade. A reforma da Previdência vem e diz o seguinte. Todo cidadão homem, segurado homem, que é o seu caso, que não tinha ainda, lá em 2019, 35 anos de atividade, nós temos que analisar quanto tempo de contribuição o senhor tinha lá em 2019, ver o tempo que faltava, incluir um pedágio de 50% sobre esse tempo faltante e aí o senhor poderá se aposentar. Então, não basta mais 35 anos de atividade. Precisa, para essa rega, que é a rega de transição, que é aquela que eu acho que se encaixa perfeitamente na sua situação, precisamos ver o pedágio, quanto o senhor precisava de pedágio. Agora, seu Marco Aurélio, o senhor precisa procurar um colega advogado, levar a sua situação lá, que este colega certamente conseguirá identificar por que não foi concedida a sua aposentadoria e analisar e lhe dizer se o INSS estava correto ou não. A minha prática, de mais de 20 anos de advocacia previdenciária, dizem que deve haver um equívoco do INSS. Então, procure um advogado da sua confiança para apresentar o seu caso a ele. Pois é, não é, doutor Gustavo? O INSS dificulta sempre a situação ou não? Sabe, Machado, que eu me empolgo ao falar desse assunto, eu sei, e eu falo mais tempo do que eu deveria, mas é algo que me incomoda muito, é algo que me incomoda muito, por quê? Porque o cidadão, quando ele busca o direito à aposentadoria, não raro às vezes ele contribuiu uma vida inteira, ele acalentou aquele sonho por mais de 30, 35 anos e aí ele é afastado cada vez mais das agências, porque quando veio a pandemia lá em 2019, se começou a fechar as agências do INSS e se começou a criar o processo eletrônico. O processo eletrônico é uma realidade sem volta e é necessário que aconteça, mas o que nós temos que entender é o público-alvo da prestação do serviço público. O público-alvo do INSS quem é? Quando nós identificamos quem é o público-alvo, nós temos que ter a compreensão de que a maioria esmagadora deste público-alvo não tem condições de reclamar os seus direitos via online. Essas pessoas, elas não têm sequer acesso a tecnologia muitas vezes. Então, eu acho que nós precisamos agora entrar num movimento reverso. Nós precisamos abrir as agências, ter pessoas preparadas para atender ao público. É isso que eu espero. Se isso não acontecer, nós chegaremos logo, logo a uma situação que o cidadão comum, ele não conseguirá pedir a sua aposentadoria sem o auxílio de um profissional. É isso que eu penso. Doutor Luz Gustavo, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem ligeirinho. Se é só o tempo do senhor tomar um gole d'água, a gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Luz Gustavo Ferreira Ramos, que está nos dando essas explicações aqui sobre tudo o que diz respeito à aposentadoria. Doutor Luz Gustavo, eu tenho aqui a pergunta da Letícia, que diz o seguinte, sou MEI e gostaria de saber a melhor forma de contribuir para ter uma aposentadoria mais decente. Só como MEI isso pode acontecer. Ou devo pagar como contribuinte facultativo ou autônomo. E daí, doutor? É Letícia, né? Letícia. Letícia, que bela pergunta essa tua, porque ela permite-me, ela me permite melhor, que eu possa tratar de algo muito importante hoje, que é o planejamento previdenciário. Veja, quem contribui como MEI, obrigatoriamente paga uma contribuição previdenciária sobre o salário mínimo. Não significa que quem é MEI não possa se aposentar com valor superior ao salário mínimo, porque o cálculo é feito com base na média. Mas quem contribui como MEI, obrigatoriamente contribui sobre o salário mínimo. Se quiser contribuir com mais, pode. Pode fazer uma contribuição adicional? Pode. Porém, eu não consigo lhe dar esta resposta de pronto. Por que não? Porque isso depende do planejamento previdenciário. Eu tenho obrigatoriamente que conhecer o seu passado contributivo para planejar o seu futuro. Eu tenho que saber, por exemplo, qual é a sua média contributiva hoje. Não adianta eu lhe dizer, contribua no teto que o valor da aposentadoria vai melhorar. Isso em termos é verdadeiro. Sim, quanto mais se contribui, melhor é o valor da aposentadoria. Agora vem a pergunta. Será que vai compensar contribuir no teto? Será que o acréscimo que a sua aposentadoria terá vai compensar o esforço que a senhora fará nos próximos anos? E essa resposta, ela é, somente pode ser dada a partir de cálculos. Então, assim, é possível a senhora ter uma aposentadoria melhor? É. Resposta afirmativa. Vale a pena? Depende. E depende de um estudo da sua vida contributiva. Por isso, digo a todos os nossos telespectadores, e não só a dona Letícia, quem quiser uma aposentadoria adequada, obrigatoriamente precisa procurar um profissional habilitado para que este profissional faça um planejamento da sua aposentadoria. Sem isso, não há a menor chance de se imaginar como será a aposentadoria. A aposentadoria também é cálculo, a aposentadoria é por média contributiva. Então, tudo precisa ser adequadamente planejado. Antes de fazer a próxima pergunta, eu vou lembrar aqui, mais uma vez, que os nossos endereços para os questionamentos são os seguintes. Vocês podem mandar aqui para o nosso WhatsApp ou podem mandar para o nosso e-mail. Qualquer um desses dois endereços, as perguntas chegarão aqui e serão respondidas. Serão todas respondidas. A pergunta agora é de um anônimo. Gostaria de saber se existe alguma forma de fugir do fator previdenciário. Quero me aposentar já, diz o anônimo. E se as perguntas não são todas elas respondidas, a culpa é dos advogados que são convidados para vir aqui, que ficam falando demais, assim como eu. Mas a gente vai dar um jeito nisso. Sim, podemos fugir da aplicação do fator previdenciário. E aí eu volto necessariamente a falar de planejamento previdenciário. Hoje, nós temos no mínimo cinco regras de transição para a aposentadoria. cinco, para quem já estava contribuindo para a previdência em 2019. Há uma regra que leva em conta o fator previdenciário, há outras regras que não levam, há regras que levam em conta a idade da pessoa ao se aposentar, exige uma idade mínima, outras não, outras exigem a soma de pontuação. Então, eu posso responder objetivamente a sua pergunta dizendo, sim, é possível fugir do fator previdenciário. Agora, é necessário conhecer a sua vida contributiva. É necessário saber quanto tempo de contribuição o senhor tem, qual é a média, se vale a pena fugir do fator previdenciário ou não, se vale a pena se aposentar logo ou continuar contribuindo. Todas essas informações hoje são imprescindíveis para uma análise correta da situação previdenciária de cada segurado. Então, assim como eu já falei a um telespectador anterior, a saída é procurar um advogado da sua confiança que milite na área do direito previdenciário para que o colega, tendo acesso a todas essas informações, possa fazer um cálculo e fazer, finalmente, o planejamento da sua melhor aposentadoria. A pergunta agora é do Marcelo e ele quer saber o seguinte, tem alguma forma de eu não ter descontado o imposto de renda da minha aposentadoria? A gente já recebe bem pouco por mês e ainda tem que descontar isso? Pergunta, doutor. Marcelo, sim, eu concordo contigo. As aposentadorias, elas cada vez mais reduzidas e ainda com incidência de imposto de renda. Mas sim, é possível não ter o desconto de imposto de renda sobre o valor de benefícios previdenciários e pensões por morte, por exemplo. Desde que o recebedor da pensão ou da aposentadoria tenha sido ou seja portador de uma doença grave. Portador, eu não gosto da palavra, mas enfim, que tenha alguma doença grave. Por exemplo, se alguém passou por um câncer, mesmo que a pessoa esteja curada, ela está perfeitamente curada, é possível que ela tenha isenção de imposto de renda sobre o valor da aposentadoria ou da pensão. Para tanto, basta comprovar ao INSS que passou por essa doença, mesmo estando já devidamente curado, que fará jus à isenção de imposto de renda. E assim como essa doença, existe um rol de doenças que isentam de imposto de renda. E mesmo algumas doenças que não estão na lista, porque ela não é uma lista fechada, taxativa, existe a possibilidade de isenção. Então, para fins de esclarecimento, toda pessoa que passou por uma doença grave, em tese, tem direito à isenção de imposto de renda sobre o valor da aposentadoria. Não vamos confundir com salário. Salário não é isento de imposto de renda. O que é isento é benefício previdenciário para algumas pessoas que passaram por uma doença grave. Aí sim é possível. Mesmo servidores públicos, aposentados por regimes próprios de previdência, têm direito à isenção de imposto se passaram por alguma doença grave. A pergunta agora é do Júlio. Sempre recolhi sobre o teto para o INSS, pensando em ter uma aposentadoria boa. Só que isso não aconteceu. A cada ano vou receber menos. Daqui a pouco vou estar ganhando o salário mínimo. Tem alguma forma ou alguma coisa que eu possa fazer para que isso não aconteça? Tem, doutor Gustavo. Bom, a forma de evitar a perda do poder de compra das aposentadorias, infelizmente, é uma só. O título é eleitoral. Nós temos que entender quando nós vamos escolher os nossos representantes, qual é o compromisso desses representantes com os aposentados? Porque não há como fugir. O reajuste das aposentadorias, ele é de acordo com o que é definido pelo Congresso Nacional. Não há outra maneira. Não há outra maneira. É a lei que diz como os benefícios são reajustados. Agora, veja bem, não é que o senhor está recebendo menos. O senhor pode estar recebendo menos em relação ao salário mínimo. Que os aumentos dados ao salário mínimo não são obrigatoriamente observados em relação ao aumento das aposentadorias do INSS. E aí cria uma discrepância. O cidadão se aposenta ganhando quatro salários mínimos e lá, pelas tantas, se vê ganhando dois. Mas isso não é propriamente uma redução no valor, e sim perda do poder de compra das aposentadorias. Quanto à primeira questão, contribuir sempre no teto e não me aposentei adequadamente? Bom, aí é necessário olhar o processo de concessão da sua aposentadoria para ver se não houve algum equívoco na concessão da aposentadoria. Isso é que é importante. Tem que se verificar se o senhor não tem direito a uma revisão de benefício. É isso que precisa ser visto. Em relação à concessão. Com o tempo posterior à concessão, infelizmente, não há o que ser feito, porque os reajustes, como eu disse, são definidos pelo Congresso Nacional, se estivermos falando de benefícios do INSS. A pergunta agora é de um anônimo, e ele diz o seguinte, sou contribuinte facultativo e gostaria de saber se eu contribuir nos três anos que faltam para me aposentar, se eu contribuir mais nos três anos que faltam para me aposentar, vou melhorar o valor da minha aposentadoria? Vai melhorar ou não, doutor Luiz Gustavo? A pergunta deveria ser um pouquinho diferente. Veja, vai melhorar? Vai. Em princípio, vai. Quanto mais contribui, melhora o valor da aposentadoria. A questão é, vai melhorar a um ponto suficiente para compensar o meu esforço contributivo? Por exemplo, se eu contribuir no teto nos próximos anos, vai melhorar? Vai. Agora, será que eu vou receber um benefício que compense tudo aquilo que eu paguei? Aí não tem como responder, só conhecendo a sua vida contributiva, fazendo aquilo que eu falei antes, planejamento previdenciário. Se o senhor quiser saber adequadamente se vale a pena ou não aumentar, procura um advogado da sua confiança, ele vai fazer o cálculo da média, vai projetar o futuro, os três anos, e aí sim ele vai conseguir lhe dizer se vai valer a pena aumentar o valor da contribuição. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. E, como eu disse sempre, as perguntas aqui são todas respondidas. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. E lembrando que amanhã, amanhã não, segunda-feira eu estaria de volta aqui. Vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.